Oi pessoal, manifestantes fazem atos contra Bolsonaro e a favor da vacina. Pessoal, o presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos. E a quem interessa desgovernar o Brasil? Eis que eu me pergunto, se lembra que Jair Bolsonaro... Jair Bolsonaro leva facada durante ato de campanha em juiz de fora. Se lembra desse episódio? Quem deu ordens? Quem quer prejudicar o Brasil? Eis a pergunta. Interferência estrangeira? Porque existem muitas teorias de quem quer prejudicar o Brasil. E eis aqui o motivo de por que o presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos. Oi pessoal. Fácil, Fácil, Fácil Fácil, 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 Fácil Fácil, 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 Fácil interesses de muitas pessoas, você vai criar inimigos.